Você faz... Just give us a car... 5... 4... 3... 2... 1... Mais de um milhão de pessoas já viram e se apaixonaram. E você... Vai se apaixonar também. Também. O som da nossa canção Eu estou procurando um homem de verdade Como seu povo de amor Vem, vem aqui em povo de amor Você quebrou Vem chorar meu coração Ele vai te encantar Vem amor, vem me beijar Tu é dor de mama, mas quero você Vem, vem acusar Ele vai, ele vai, ele vai Cheiro verde Meu anjo é você Não vou te perder Vem, 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 vem viajar No teu oceano próximo ano Você quebrou mais Alô, galera de Almeida Solte, suenezinha Segue pra dançar A partir de agora Vamos nascer o verde Pra fazer você goste Vamos lá! 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 Sem o seu Mais alto, vai E posso enlouquecer Tiveram o fim E posso enlouquecer Se não provar E o que? E posso enlouquecer Sozinha aqui E posso enlouquecer Posso enlouquecer Se não enlouquecer Se não enlouquecer Cadê o grito da galera De Almeirinho Uau Tudo bom com vocês? Legal? Quero dizer que é um prazer imenso Cheiro Verde estar aqui em Almeirinho Pela primeira vez Nessa feira maravilhosa 14ª, não é isso? E a gente fica muito feliz De ver essa galera maravilhosa A gente quer dizer que a gente adorou a cidade Na vinda pra cá A gente conheceu muita gente daqui E é muito bom estar aqui A gente encontrou Ao chegar aqui A gente encontrou a galera de Monte Dourado Timunguba Vários outros lugares Então a gente está muito feliz A gente espera que a galera goste do show E dança até o finalzinho Combinado? Estão afim de dançar? Querem mais Cheiro Verde? Então vamos nessa Pegue seu bar Que Cheiro Verde está na área Segura 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 E abra a dança E diz essa canção Tentando te contar Cartas, telefones, telegramas Não deu certo Que eu vim te falar O quanto eu te amo E se estiver triste Que eu vou ficar Se estiver chorando Também eu vou chorar Dá um certo beijo Que eu vim te cantar O quanto eu te amo Me liga ao rádio Que a luz do sol Estarei cantando Quando eu te tocar A minha canção Você é a quem eu amo 已經 проис Ya E se estivar ouvindo As a minha canção Desce em mim Que eu fiz pra você Se estiver ouvindo As a minha canção Desce em mim Que eu fiz pra você Se estiver ouvindo As a minha canção Desce em mim Que eu fiz pra você Se estiver ouvindo As a minha canção Pensa em mim, eu fiz pra você Fiz essa canção, tentando te contar Carta, telefone, telegrama, não deu certo Quero te falar, quanto eu te amo E liga o rádio, calma uma estação Estarei cantando Quando eu te tocar, a minha canção Você é quem eu amo E se estiver ouvindo essa minha canção Pensa em mim, eu fiz pra você E se estiver ouvindo essa minha canção Pensa em mim, eu fiz pra você E se estiver ouvindo essa minha canção Pensa em mim, eu fiz pra você E se estiver ouvindo essa minha canção Pensa em mim, eu fiz pra você Vovô! Viva o Nato Delmeni! Para todo o Brasil! O terrorista do amor! Pra galera, vem! Viva o Nato Delmeni! E quanto mais você fugir de mim A qualquer hora uma bomba eu vou detonar E te prova que eu só quero o teu amor O teu carinho te levar somente pra dançar É te levar pra dançar Te levar pra dançar Te levar somente pra dançar Pra dançar Só quero o teu amor Só quero o teu amor Eu sei não tá com nada essa onda de terror Só quero o teu amor Só quero o teu amor Eu faço tudo por você, não me abandone por favor Só quero o teu amor Só quero o teu amor Eu sei não tá com nada essa onda de terror Só quero o teu amor Só quero o teu amor Eu sou seu terrorista Terrorista do amor Vem pra dançar Vem pra dançar De teu coração, eu só exijo teu amor, tua atenção Não sou um terrorista, extremista, mono, eu tô na tua pista Nem me dá um pouco de atenção E quanto mais você fugir de mim, a qualquer hora uma bomba eu vou detonar E te prova que eu só quero teu amor, teu carinho e te levar somente pra dançar É, te levar pra dançar Te levar pra dançar Te levar somente pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar Só quero teu amor, só quero teu amor Sem lutar com nada essa onda de terror Só quero teu amor, só quero teu amor Eu faço tudo por você, não me abandone, por favor Só quero teu amor, só quero teu amor Sem lutar com nada essa onda de terror Só quero teu amor, só quero teu amor Sou seu terrorista, terrorista do amor Vem, galera, vem! 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 Vem, galera! Vem, galera, vem! Vem, galera, vem! Vem, galera! Vem, galera! Vem, galera, vem! Vem, galera! Vem, galera! Vem, galera! Vem, galera, vem! Vem, galera, vem! Vem, galera, vem! Vem, galera! Vem, galera! Vem, galera, vem! 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 Não! Seira do Cاتinho! Grazingou! 你的 Acts! Noelo, donela! Vem, galera, vem! Não! Ah, marry! �ner, welcome! Pobo Bombós e Rafaela Vem, lembra desse ano da Dela Cúbia Bandaceiro verde Bacu Dia já sem pensar em quando vai voltar Caminhamos juntos, só temos o amor pra acompanhar Aventura é sinal de semana, de tudo vai rolar Porque a festa é só nossa e vamos ao elar Vem! Vai! Dá-me amor, muito amor Que a noite é feita só pra nós dois Dá-me amor, muito amor Que a noite é feita só pra nós dois Dia já sem pensar em quando vai voltar Caminhamos juntos, só temos o amor pra acompanhar Aventura é sinal de semana, de tudo vai rolar Porque a festa é só nossa e vamos a bailar Dá-me amor, muito amor Que a noite é feita só pra nós dois Dá-me amor, muito amor Que a noite é feita só pra nós dois Dá-me amor, muito amor Que a noite é feita só pra nós dois Dá-me amor, muito amor Dá-me amor, muito amor Que a noite é feita só pra nós dois Muito bem Muito bem Muito bem A noite é feita só pra nós dois Vem, não solte o seu par Chega junto, vem pra dançar Que é mandante o cheiro dele Uh Vem E acerta o sol Eu vim aqui te procurar Eu te encontrei Não vou deixar você fugir de mim Eu tô afim de contigo namorar Só com você quero dançar Eu me tô pensando assim Me apaixonei com teu jeitinho E tem nada de olhar Só me fez arrepiar Só com você quero dançar Já que é assim Chega pra cá Me dê a mão Vamos dançar com o aceiro verde se amegar Sua descer de boeira levanta Mas não pare de dançar Se quiser Vou te querer Se me agradar Vou te agradar Mas não queira me enganar Eu não Te escolhi pra ser meu par Só com você quero dançar Se me agradar Chega pra cá Vem chamegar Pra namorar Pra namorar Pra namorar Pra namorar E para se amar Não pare de dançar Pra namorar Pra namorar Pra namorar Para namorar Pra namorar O anseiro verde e chamega Pra mar e te dançar Pra chamega Pra namorar Pra se entregar Pra funcionar O anseiro verde e chamega Pra mar e te dançar Agora a gente vai tocar pra essa galera Esse que foi um dos nossos primeiros sucessos E a gente quer ver a galera toda cantar junto com a gente Vamos nessa Que vez no Mó 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 Ao te ver, fico a lembrar, perco a noção, do que vou fazer, queria aprontar, um beijo seu, um beijo seu, um beijo seu, me deliciar, um beijo seu, um beijo seu, um beijo seu. Ao te ver, fico a lembrar, perco a noção, do que vou fazer, queria aprontar, um beijo seu, um beijo seu, um beijo seu, me deliciar, um beijo seu, um beijo seu, um beijo seu, um beijo seu. Beijo de repente, beijo censurado, beijo solto, beijo confortável, de qualquer jeito eu quero um beijo, 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 amor, beijo, 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 desejo esse sabor. Beijo, 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 amor, beijo, 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 desejo esse sabor. Beijo, 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 tchau, longão, beijo,oue, desejo, dano, do, que vou fazer, queria aprontar, um beijo seu, um beijo seu, um beijo seu, E energizar com um beijo seu, com um beijo seu, com um beijo seu Beijo molhado, beijo ardente, beijo proclamado, beijo de repente Beijo censurado, beijo solto, beijo comportado, de qualquer jeito eu quero um Beijo, 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 beijo amor Beijo, 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 desejo esse sabor Beijo, 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 beijo amor Beijo, 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 desejo esse sabor Beijo, beijo, beijo Quando ela chega azita multidão, toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar Quando ela chega azita multidão, toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela, será que tenho chance pra dançar com ela? A minha timidez não tem se reúne no salão, será meu Deus quem vai chamar a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar E deixa o som do brega te levar Não deixe a galera perceber Se ela der o fora em você Chama a Patricinha pra dançar E deixa o som do brega te levar Não deixe a galera perceber Se ela der o fora em você Quando ela chega azita multidão, toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar Quando ela chega azita multidão, toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela, será que tenho chance pra dançar com ela? A minha timidez não tem se reúne no salão, será meu Deus quem vai chamar a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar E deixa o som do brega te levar Não deixe a galera perceber Se ela der o fora em você Chama a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar E deixa o som do brega te levar Não deixe a galera perceber Se ela der o fora em você É uma cozinha! É para o dar cheiro, vem ao filme! E quem gostou embaixo pode aplaudir! Galera gente, que festa maravilhosa! Queria agradecer o carinho, a presença de vocês também Até uma hora dessa, já tá ficando meio tarde, né? Mas valeu, é demais! Prazer enorme! Banda Cheiro Verde aqui é o Emirim, participando desse super evento Fala! Segura Cheiro Verde! Tchau! 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 Por que você mexeu com meu coração? Meu amor, minha vida inteira Cheguei em ter você pra mim Meu amor, o que você fez assim? O meu nome iludiu, me fez sofrer, me magoou Mas eu não deixei de te amar, quero te reconquistar Volta pra mim, meu grande amor Segura! Eu não sei por que se esconde para de fugir de mim Dói demais, meu coração, não me deixe nessa sombra Eu não sei por que se esconde para de fugir de mim Dói demais, meu coração, não me deixe nessa sombra Dói demais, meu coração, não me deixe nessa sombra Meu amor, o que você fez assim? O meu nome iludiu, me fez sofrer, me magoou Mas eu não deixei de te amar, quero te reconquistar Dói demais, meu coração, não me deixe nessa sombra Eu não sei por que se esconde para de fugir de mim Dói demais, meu coração, não me deixe nessa sombra Dói demais, meu coração, não me deixe nessa sombra Dói demais, meu coração, não me deixe nessa sombra Eu, quando te encontrei Com o ver do teu olhar eu vi Com o ver do teu olhar eu vi Mas, não pude imaginar Um dia ter você pra mim Você pra mim Não, mas o meu coração Não para de pensar em ti Só em ti Um beijo na boca Pra selar nosso amor Saudade tão louca De mansilho, ciência e de amor Não, não deixe sofrer O meu coração não se pode viver Na solidão Não, não deixe sofrer O meu coração não se pode viver Na solidão Na solidão E o irmãozinho! Eu, quando te encontrei Um brilho em teu olhar eu vi Mas não pude imaginar Um dia que você tá aqui Um beijo na boca Pra selar nosso amor Saudade tão louca De mansilho, ciência e de amor Não, não deixe sofrer O meu coração não se pode viver Na solidão Na solidão Não, não deixe sofrer Na solidão Na solidão Na solidão Perê, 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 perê Eu sou brasileiro E o meu coração não se pode viver Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro E a galera canta comigo Eu sou brasileiro, brasileiro, da Amazônia, brasileiro sonhador Sou brasileiro do Pará, tem um tempero, de Belém, do Piniceiro, seu norte Eu sou brasileiro, brasileiro, da Amazônia, brasileiro sonhador Sou brasileiro do Pará, tem um tempero, de Belém, do Piniceiro Como é que é? Sou brasileiro, brasileiro, da Amazônia, brasileiro, da Amazônia, brasileiro, da Amazônia Beleza, galera! Banda Cheiro Verde Sinta o meu coração pulsar Contigo essa noite quero dançar A vida custa só emoção É som da nossa canção Sinta o meu coração pulsar Contigo essa noite quero dançar A vida custa só emoção É som da nossa canção Vem, 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 Siga meu coração pulsar Contigo essa noite eu quero A vida gosta só da emoção Alçou na nossa canção Siga meu coração pulsar Contigo essa noite eu quero dançar A vida gosta só da emoção Alçou na nossa canção Venha, venha dançar Vem que eu vou te ensinar Venha, venha dançar Vem que eu vou te ensinar Venha, venha dançar Vem que eu vou te ensinar No salão Estreve-se, linda, tira a roupa que eu quero te ver Bola o teu corpo, no meu corpo senti o meu prazer Estreve-se, linda, tira a roupa que eu quero te ver Bola o teu corpo, no meu corpo senti o meu prazer Agora somos dois aqui no quarto A cama é nosso palco, despejado com luz Vem, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Vem, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Estreve-se, linda, tira a roupa que eu quero te ver Bola o teu corpo, no meu corpo senti o meu prazer Bola o teu corpo, no meu corpo senti o meu prazer Bola o teu corpo, no meu corpo senti o meu prazer Segura o cheiro verde Agora é o seguinte Vamos nessa cheiro verde, vamos dançar Vamos dançar Amor da minha vida, do meu coração Como eu quero demais, você é minha paz, tô na solidão Vem me dar seu abraço, me prende no seu laço de decepção E como eu quero demais, você é minha paz, tô na solidão Vem me dar seu abraço, me prende no seu laço de decepção Então decida, se você me aceitar, então decida I love you I love you Vem pra mim, sempre te amei, meu amor E vou te amar Diga logo pra mim, você é tudo o que sonhei Vem pra mim, sempre te amei, meu amor E vou te amar, diga logo pra mim Você é tudo o que sonhei Vem! Lá com pra vocês, um pouco pra baixo Camilo! Nosso amor é como o tempo Sol e chuva, céu, luar Tem festas de momento Marque a bela, céu, luar Marque a bela, céu, luar Nosso amor é como o tempo Sol e chuva, céu, luar Tem festas de momento Marque a bela, céu, luar O coração atento de saudade, a vontade pouca de viver O sentimento quente de verdade, a paixão ardente de prazer O coração atento de saudade, a vontade pouca de viver O sentimento quente de verdade, a paixão ardente de prazer Nosso amor é como o tempo, sol e chuva, céu, luar Tempestades de momento, marco a vela em alto mar Nosso amor é como o tempo, sol e chuva, céu, luar Tempestades de momento, marco a vela em alto mar O coração atento de saudade, a vontade pouca de viver O sentimento quente de verdade, a paixão ardente de prazer O coração atento de saudade, a vontade pouca de viver O sentimento quente de verdade, a paixão ardente de prazer Beleza galera, essa é a Bona Cero Verde Me beija na boca, eu tenho idade feliz Você é tudo o que eu sempre quis Tudo o que eu quero é te tocar Ei, ei, minha dona do seu coração Se não tiver, quero saber se eu posso te amar Ei, ei, por favor não me diga não Me dá uma chance, me deixa eu te provar Me beija na boca, vem me fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis Tudo o que eu quero é te tocar Me leva pro quarto, me deita na cama Tira minha roupa e diz que me ama Tudo o que eu quero é te tocar Vem, meu homem Vem, meu homem Vem, meu homem Vem, meu homem Ei, ei, minha dona do seu coração Se não tiver, quero saber se eu posso te amar Ei, ei, por favor não me diga não Me dá uma chance, me deixa eu te provar Me beija na boca, vem me fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis Tudo o que eu quero é te tocar Me leva pro quarto, me deita na cama Tira minha roupa e diz que me ama Tudo o que eu quero é te tocar Vem, meu homem 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 O meu amor Tu és oitivana, mas quero você Eu vou levar você só pra matar de amor O teu sorriso lindo me enfeitiçou Tua boca vermelha quando me tocou Me deixou recitado, louco de paixão Eu já tivei meu corpo e o meu coração Quando tive aquele que de com você Eu quero que você me faça feliz na cama Sem mentir pra mim, me diga se me ama Pois eu lembrei de dor de nu em você Tuas oitivana, mas quero você Eu vou, eu vou, eu vou amar você Eu vou, eu vou, eu vou ficar com você Eu vou, eu vou, vou namorar com você Tu és oitivana, mas quero você Tu és oitivana, mas quero você Eu vou levar você só pra matar de amor O teu sorriso lindo me enfeitiçou Tua boca vermelha quando me tocou Me deixou recitado, louco de paixão Eu já tivei meu corpo e o meu coração Quando tive aquele que de com você Eu quero que você me faça feliz na cama Sem mentir pra mim, me diga se me ama Pois eu lembrei de dor de nu em você Tu és oitivana, mas quero você Eu vou, eu vou, eu vou amar você Eu vou, eu vou, eu vou ficar com você Eu vou, eu vou, vou namorar com você Tu és oitivana, mas quero você Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, vou namorar com você Tu és oitivana, mas quero você Tu és oitivana, mas quero você Beleza! Tu és oitivana, mas quero você Salalala 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 Esse é o meu coração se quer saber Pega logo o telefone e vem falar comigo Diz alô, quero ouvir sua voz Essa briga de ciúme não faz mais sentido Esse amor tão carente de nós Só quero dizer apenas I love you Oh, oh Devemos voltar de novo Se dar um prazer E amar pra valer E assim Sela nosso amor Salalala Isso é que meira me dou Amor é meu E sou apaixonado por você Yeah, yeah Salalala Isso é que meira me dou Amor é meu Amor é meu Esse é o meu coração se quer saber Pega logo o telefone e vem falar comigo Diz alô, quero ouvir sua voz Nessa briga de ciúme não faz mais sentido Esse amor tão carente de nós Só quero dizer apenas Só quero dizer apenas I love you Oh, oh Devemos voltar de novo Se dar um prazer E amar pra valer E assim Sela nosso amor E vem Salalala Isso é que meira me dou Amor é meu E sou apaixonado por você Yeah, yeah Salalala Isso é que meira me dou Amor é meu Esse é o meu coração se quer saber Yeah, yeah Salalala Isso é que meira me dou Amor é meu E sou apaixonado por você E sou apaixonado por você Yeah, yeah Salalala Isso é que meira me dou Amor é meu Esse é o meu coração se quer saber É ser o meu coração se quer saber Uau! Obrigada! Gente, infelizmente tá chegando o finalzinho Ah, que pena! A gente também adorou Ele estava aqui com vocês Mas antes da gente ir embora A gente ainda vai ver A galera dançar um pouquinho, combinado? A gente agradece E parabeniza mais uma vez a prefeitura A todos que estão envolvidos Parabéns O povo de Almeirinha é maravilhoso A cidade é muito aconchegante A galera é dez Vocês estão de parabéns A gente espera voltar Se Deus quiser mais vezes, tá certo? A gente quer aproveitar e deixar um beijo muito carinhoso A toda a galera da banda Saculejo Que tocou antes da Cheiro Verde Uma galera dez Super dez